Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Modo Aventura, aqui do FelixDaw, mais um Modo Aventura da nossa Liga dos Exploradores, só que agora a gente vai fazer os desafios de classe, vamos lá ver quais que a gente tem aqui, que é o guerreiro e o bruxo, ok, beleza, decks já prontos, a gente vai pegar uma cartinha para cada um, Então, o de hoje a gente vai fazer o guerreiro contra o Zinar, que a gente já enfrentou, né, só lembrando sempre que a gente tem dois canais, tem o canal FênixDawTV, então, tá o primeiro link aí na descrição, se você quiser, já clica aqui nesse caixote que tá aí, que lá a gente tá rolando Objection, Projeto Mega Man e outras várias paradas que a gente andou fazendo enquanto esse canal aqui ficou parado, então, não gente, a gente não parou nunca de trabalhar, sempre tá tendo vídeo toda semana aqui, eu sei que vocês sentiram falta dos vídeos de Hearthstone, tô de volta, então, dois canais funcionando, Se você quer consumir bastante coisa do FênixDaw, essa é a sua chance, então é isso galera, vamos lá enfrentar o primeiro desafio, que é o desafio do guerreiro Ok, o Zinar foi bem tranquilo a primeira vez, olha só uma lâmina amaldiçoada, dobra o dano causado ao seu herói, é bom, mas é ruim, né, bom, vou deixar eu fortalecer, Não é bom agora, é uma melhor palete Vamos então deixar essa lâmina aí, que eu não sei se é uma boa em deixar de início, mas, né, temos aqui a lâmina, temos um soldado da Vila Douro Meu nome é Renold Jackson, arqueólogo, explorador e caçador de tesouros mundialmente famoso Eu já vi esse diálogo, hein, bom, vou começar com a lâmina Eu vou agilizar o processo aqui O que o Destroidor Obesidiano faz no final do seu turno? É, eu vou aqui um escaravelho, um com provocação, é uma carta de guerreiro Deve ser essa que eu ganho, hein Olha aí, que beleza, hein Caraca, pra bater nisso aqui agora eu tô ferrado, porque eu vou levar o dano dobrado, né É melhor me proteger Vamos lá, descubra um lacar e vamos ver o que vem O Illidan, o Tocha, o Kivaldir, cara Cara, eu acho que eu vou pegar o Illidan O Kivaldir é legal, porque ele vai crescendo, né, se você colocar bastante armadura Mas, eu gosto do Illidan, uma 7-5 E toda vez que eu jogar um card, ele ainda bota uma labaredazinha na mesa, dois, um aí Pra encher a mesa é legal Vou deixar o Illidan E vou me proteger Vamos proteger com quem? Vamos proteger com você mesmo, que é o suficiente pra você morrer aqui Vou romper com o meu corsário Eu vou tomar dois de dama, acredito eu Tem que tomar dama, essa porca, essa arma aqui, ela é amaldiçoada, né Mas vamos ver Já vi esse diálogo, tio Bom, até que a arma valeu a pena, porque Consegui me defender um pouquinho Tem um macaco feroz pra descer O que que tem aqui antes? Vamos receber dois desejos? Descubra um feitiço Escudada, bom Aprimoramento Se tiver uma arma, conceda mais um, mais um Se não tiver, equipe uma arma, um três Aprimoramento Podia ser bom Mas talvez o investido seja mais interessante Pro late game E aí? Deixa o investido, deixa o escudado Vamos deixar o escudado O escudado é uma carta excelente Vamos ver, descobre um lacai Vamos ver o que vem Ah, o Kalimbek O Rosarões Guima, que eu achava Os piores lendários da história E o Experimentador Gnômico Compre um lacai Compre uma carta Se for um lacai Transforma em uma galinha Eu não sei se tem O Kalimbek é bom Mas eu acho que eu vou ficar com o Experimentador Que você Não sei se eu tenho Mecanoids aqui Então eu vou ficar com ele mesmo Eu vou jogar o que? Vou jogar o Macaco Vou me proteger Tchau, arma amaldiçoada Tá bem mais coisa Isso Joga fora mesmo Tá? Continua o vivo Trouxa Então Eu já contei daquela vez Que eu usei um disfarce Pra me infiltrar Entre os ogros De Cladio Cruel? Sim Vamos ver o conf errado Eu vou ficar se eu jogar isso Vamos ver o primeiro que vem aqui Um feitiço Então vamos ver Hum, ele é bom Pra comprar mais carta Não sei se é tão bom assim Golpe mortal talvez seja mais interessante Vou deixar um golpe mortal aqui É Deixar o golpe mortal Vamos baixar Vamos baixar Experimentador Mas eu não deixo pra baixo mais nada Se eu botar isso aqui Ele praticamente condenei Meu macaco Não vale a pena Vou deixar o corsário Mesmo que ele não tenha sido reduzido Do Do Da arma Podia ter sido mais barato Quando eu tava com a arma na mão Mas Decidi jogar aquela porra Aquela arma amaldiçoada Fora logo Macaco Olha aí O golpe mortal Caindo bem pra caraca Que tal se esgueirar pelo Liceu Rocha Negra Para pegar Olha só Isso é maneiro Deixa eu jogar o Azul Crenatron Mais o Fortalecer Vou dar mais dois Mais dois pra todo mundo Mas eu não mato a porcaria do macaco Eu até mato o macaco Mas É Eu prefiro fazer isso aqui Vale a pena ou não vale Vamos descobrir agora Forte aqui Descubro um card Com custo quatro Eu acho que vou deixar o atirador O vestido é bom Pra dar uma correria Mas Queridinho do público Sempre que se eu jogar Uma parada com grito de guerra Não tenho nada com grito de guerra aqui Não Tem esse aqui Ele vai ficando mais forte Não Não Acho que eu vou pegar o O Elite Pode ser uma boa arma Pra trocar com algum bicho forte Que eu apareça Deixa o Elite Corcron então E vem carta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É melhor começar a jogar a carta Porque tá ficando Tá ficando difícil pra mim Isso Joga mesmo Joga tudo Vamos jogar o experimentador Então Isso vai ser fantástico E aí Legal Ganhar galinha Que bosta Que bosta Vou jogar os Euclidates Que bom que era o boneco alvo Eu não vou jogar essa carta agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas Deixa assim mesmo Eu gosto de jogar com o Entrudinho É engraçado Você vai ganhando essas cartas Você vai junto com o calo Ó o Camelo Deserto aí Esse daqui completamente voltado pra provocar Dá pra imaginar, camarada A haste do sol Ha ha Vale milhões Não vamos vendê-lo Sai daí, ô menina Você tá me atrapalhando Deixa eu botar esse aqui Vou dar uma bombada em todos os meus cartas Vou fortalecer aqui Uhul Agora ficou divertido Troca essa galinha com esse bicho Esse aqui a gente troca com esse Troca essa bosta Deixa o meu escudo divino aqui Que não tá legal Deixa eu aqui Dois desejos Descubra um lacaio Bom Provocar Grilo de guerra Consegui provocar um aliado Gostei, gostei, gostei Vou ficar com você Gosto baixo Não adianta pegar com cartas Gosto alto Porque eu preciso me livrar disso Mais uma carta Eu vou queimar uma Vou ganhar essa porra de segredo Desse desejo aí A próxima carta que vier Nossa, chegou Isso Me ferrou bonito, cara Parabéns Ó, queimou Não queimou ainda Beleza Tô vivo Ok Tá, eu tenho que pensar aqui De um jeito que eu não Perca muito 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Eu vou jogar bastante coisa 4 Daí eu jogo essa aqui Que ela concede provocar Um lacaio aliado Que bonito E aí você vai dar um Fortalecer no final Ficou legal Gostei 5, 11 11 não mata ainda Então eu vou continuar Controlando a minha mesa Eu não sou guloso Não precisa ter pressa No próximo turno Já tem letal Quem sabe matar 2 Jogou por jogar, né? Você não tinha que fazer isso Eita porra Bom, eu tenho 16 de dano Eu não mato ainda Seria muita gula Vamos pegar um feitiço aqui Vamos ver se veio alguma coisa legal Tá aí Temos a vitória na mão Temos investida A gente vai começar De mais 2 De ataque aqui Alguém Isso é o suficiente Pra gente ganhar a partida já Ele já tem investida Mas Ele vai pra 8 Agora a gente já tem Mas vamos brincar Vamos pegar um feitiço aqui O que que tem aí? Bom, raiva interior Vamos deixar a coisa ainda mais forte Né? Esse aqui a gente recebe Dois desejos Pra quem tava com saudade Das minhas BMs Tô de volta Mais uma raiva interior Vamos lá Descubra um lacaio Tá bom Eu não vou bater nesse bicho Mas eu vou Vou dar 3 de energia Pra seguir Caraca velho É muito O que que essa porra faz? Cadê? Ele dá mais 3 Mais 3 Que absurdo Bom, mas chega de brincar Vamos bater na cara Desse puto de uma vez E é isso Desafio finalizado Ganhamos nosso guerreiro Vamos ver a cartinha Que a gente vai ganhar Tá com saudade das BMs Diga aí Destruidor obsidiano Tava na minha mão Não cheguei a jogar ela No final do seu turno Evoque um escaravelho 1-1 com provocar Você já bota uma 7-7 na mesa Mais um 1 Porque no final do turno Você já bota um 1 Com provocar Boa carta Boa carta Não é um Dr. Boo Mas é uma boa carta E é isso Próximo vídeo A gente vai enfrentar O desafio do bruxo Se vocês curtiram o vídeo Deixa teu like aí E até o próximo Vídeo Hearthstone Até mais